Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e olha só pessoal, o Microsoft Game Pass é um serviço e tanto para quem gosta de jogar videogame, talvez um dos melhores serviços da atualidade, onde você paga uma mensalidade e pode jogar muitas vezes até jogos no lançamento, bem bacana aí então o Game Pass, com certeza um grande serviço aí para quem joga videogame. Agora já imaginou ter o Game Pass de graça? Isso mesmo que você ouviu, de graça é possível ter o Game Pass de graça, então vou mostrar para vocês o vídeo, é sobre isso, vou mostrar para vocês como ter aí meses ou meses de Microsoft Game Pass de graça. Então como é que você vai fazer? Vocês vão entrar nessa página aqui, que é uma página onde fala um pouco do programa da Microsoft, que é o Microsoft Rewards, vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Para vocês poderem fazer e você pode começar já hoje mesmo e daqui a um tempo vocês adquirem aí o Game Pass totalmente de graça para você jogar no seu videogame ou no seu computador, tá? Porque o Game Pass também tem para computador Windows, tá? E curtir aí os jogos, grandes jogos, grandes títulos aí dessas plataformas. Bom, essa página, o link dela vai estar aí na descrição, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nela, vão cair aqui, né? Aí vocês vêm aqui e observem estas opções. A primeira coisa que você vai clicar aqui é nessa opção aqui, ó, veja quantos pontos você tem, tá? Vou falar para vocês o que vai precisar então, tá? Aqui, pessoal, vocês vão clicar na opção Sign In, tá? Na opção Entrar, talvez de vocês pareça em português aí, tá? Aí vocês vão entrar ou com o Outlook, preciso de uma conta no Outlook ou uma conta no Hotmail, tá? Uma conta na Live também, né? Também dá. As três é tudo vinculado, tudo da Microsoft. Ah, eu não tenho conta em nenhuma dessas plataformas, o que eu vou fazer? Vocês vêm aqui na opção Create One. Então, por aqui vocês podem se cadastrar, é gratuito para se cadastrar, tá? Você não vai pagar nada. Você se cadastra, aí você entra aqui na opção Sign In. Depois que você fizer o cadastro, tá? Aí vocês podem até inclusive voltar aqui e clicar nessa opção aqui de novo. Vou clicar aqui para vocês, logado para vocês verem o que vai aparecer. Vamos lá, vamos clicar aqui então, veja quantos pontos você tem. Beleza, vai abrir essa página aqui, tá? Vocês podem até inclusive já entrar direto pelo link, ó, rewards.bing.com, tá? Você não precisa necessariamente entrar nessa página anterior aqui que eu mostrei para vocês, tá? Só coloquei ali como referência para ajudar vocês aí, tá? Não precisa entrar lá, só digitar aqui no navegador, rewards.bing.com. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho 581 pontos, tá? Então, esses pontos é o que a gente vai trocar pelos prêmios depois, o Microsoft Game Pass. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ganhar pontos, tá? Como é que a gente faz para ganhar pontos? Então, tem várias maneiras aí de você ganhar pontos. Aqui já na página inicial aqui do programa aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 10 pontos, tá? Um monte de 10 pontos aqui, 40 pontos, que são algumas tarefinhas aqui que você vai fazendo para ganhar esses pontos, ó. Aqui são as pequenas tarefas. Mas o grosso mesmo do negócio é você utilizar os serviços deles. Quais são esses serviços? Que são de graça também, tá? Não são serviços pagos, você pode utilizar de graça então para ganhar os pontos. Vamos voltar aqui naquela página que eu mostrei para vocês. Então, aqui, ó. Vocês utilizando o buscador Bing para Android. Então, se você usa o Android aí, ó, você pode vir aqui e clicar, ó. Vocês vão ser redirecionados para a Play Store, tá? Do seu celular mesmo, você consegue fazer isso. Aí vocês vêm e instala aqui o Microsoft Bing, tá? A partir do momento que vocês começam a utilizar o Bing, né? Ao invés de utilizar o Google, é muito melhor você utilizar o Bing que você ganha pontos. Aí você utiliza o Google, você não está ganhando nada. Então, é melhor utilizar o Microsoft Bing, tá? Então, vocês clicam aqui, instalam e instala ele. A partir do momento que vocês começam a utilizar, vocês já começam a ganhar pontos. Não se esqueçam de colocar aquele e-mail e aquela senha que vocês criaram quando eu mostrei para vocês, né? A conta, não pode esquecer de colocar a conta, senão ele não vai computar os pontos, beleza? Aqui a gente tem outra forma, que é o Edge, também para Android, né? O Edge é um navegador parecido com o Google Chrome. Na verdade, ele é concorrente do Google Chrome, tá? Só que o Google Chrome você não ganha nada para usar. Aqui você ganha pontos, tá? No Microsoft Rewards. Então, você pode instalar aqui, ó. Clica na opção instalar. O meu está aqui, ó. Instalar em mais dispositivos, porque eu já tenho instalado em um dos meus Androids, tá? Aqui também é a página da Play Store. Vocês podem, inclusive, entrar direto na Play Store e digitar. É o Microsoft Edge, o Microsoft Bing. Vocês vão... vai trazer lá. Não precisa necessariamente, novamente, vocês entraram nessa página aqui. Só coloquei aqui para ajudar vocês, beleza? Aqui a gente tem também a extensão Bing para o Google Chrome, tá? Então, se você utiliza o Google Chrome no computador, também tem o Edge, né? Que dá para você utilizar no computador. Mas se você não quiser utilizar o Edge e quiser continuar utilizando o Chrome, tem como você adicionar o buscador vinculado, que é uma extensão do Bing para o seu Google Chrome. Então, vocês vêm aqui, ó. Clica ali. Vão ser redirecionados aqui na Google Chrome Web Store. Aí vocês vêm e clica na opção Add to Chrome. Adicionar ao Chrome. A partir disso, também, toda a busca que você quiser, que você fizer, você vai ser redirecionado para o Bing. E essa busca que você fizer vai valer pontos, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Então, acho que, por enquanto, é só isso. Ah, mas não quero instalar nada. Quero deixar o meu computador do jeito que está. Não quero instalar nada no meu Android, porque já está pesado. Tem como eu ganhar pontos ainda? Bom, nesse caso, ainda tem como você ganhar pontos. Lembrando que o cadastro você tem que fazer de tudo jeito, tá? Só que daí o que você vai fazer? Você vai entrar no Google Chrome de vocês, tá? Aqui a gente tem a opção Configurações. E aqui, pessoal, a gente tem a ferramenta de busca, né? O motor de busca. Aí vocês vêm aqui e escolhem a opção Bing, tá? Vêm aqui no Bing, clica nos três pontinhos e coloca como buscador padrão. Dessa forma, você também vai ganhar pontos. Lógico que você não vai ganhar tantos pontos que você ia ganhar se você instalar a ferramenta deles, tá? As ferramentas deles. Mas, caso você não queira instalar, você ainda não fica de fora do programa. Você vai ganhar menos pontos, mas pelo menos você vai estar ganhando pontos. Melhor que utilizar aí os serviços do Google e não ganhar nada, tá? Então, é isso aí. Link da página eu vou deixar aí na descrição. Lembrando que não precisa, se vocês quiserem, não precisa entrar nessa página aqui. É só vocês entrarem lá no Google Play Store e digitar as ferramentas lá, tá? Só deixei aqui, como eu falei anteriormente, para facilitar para vocês. Beleza, ganhei os pontos. Como que eu vou fazer agora para trocar esses pontos, tá? Então, vamos clicar aqui novamente para ver quantos pontos nós temos. Tá? Lembrando que se vocês não quiserem entrar, vocês digitam aí, ó. Rewards. O que está escrito aqui, ó. Rewards.bing.com Tá? Aí, aqui, pessoal, a gente tem a opção, essa abinha aqui, ó. A aba Read-in. Vocês vão clicar aqui, ó. E aqui vai ter os prêmios, tá? Lembrando que, além dos serviços da Microsoft, tem outros serviços da Microsoft, não, do Xbox. Tem outros serviços da Microsoft também, ó. Tem o cartão de presente da Microsoft. Tem aqui o Roblox, se você gosta de jogar Roblox ou seu filho aí, né? Caso você tenha filho, provavelmente, acho que ele vai gostar. Ele vai gostar dessa novidade. Qual é a criança hoje que não gosta de jogar Roblox? Então, você pode ter Robux de graça também, caso você queira. Tá? Tem que vale presente da Americanas. Vale presente da Spotify. Da Centauro. iFood. Netflix. Netshoes. Shoptime. Uber. Zatine. E outros mais aqui, ó. Vocês vão escolher aqui, no caso, vamos exemplificar aqui com o cartão presente do Game Pass, né? Aqui, ó. Xbox Game Pass. Vocês vão clicar aqui, tá? Aí vocês vão clicar na opção resgatar. Aqui no meu caso, aqui no meu caso, eu não tenho os pontos necessários ainda pra fazer um resgate, tá? Aqui vocês vão escolher, né? Que no caso seria um mês. Porque eu tenho ainda 581 pontos e é necessário 12 mil pontos para a gente fazer o resgate, tá? No meu caso aqui, não tem como resgatar. Mas como é que vai ser? Você vai clicar aqui na resgatar. Ele vai virar o código pro e-mail de vocês, tá? Aí vocês vão na opção resgatar dentro do Game Pass. Ou lá no seu notebook, né? Ou no Xbox, tá? Vocês digitam o código e automaticamente ele vai assinar aí pra vocês um mês de Game Pass totalmente gratuito, tá? Então é basicamente isso. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do nego.